salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo de jurassic world o jogo galera bora jogar como prometido vídeo anterior não conseguimos fazer o híbrido do nosso querido estegossauro mas ó já tá no level 40 aqui certo programado para matar o bichão já tá daquele jeito a gente vai juntar ele com o trike no final do vídeo porque tem um evento aqui coincidência ou não o evento só para híbrido eu ganhei duas já mas eu acho que não vou conseguir ganhar não não vou conseguir ganhar porque olha o levo desses bichos poderia ser um eu acho que é o paqui que vem não sei se é o paqui se eu para não sei acho que não tem nada a ver nessa imagem que tem aqui pode ver qualquer bicho mas vamos para esse aqui de carnívoro que esse aqui a gente pode se dar melhor se eu não não me engano tem que levar dois carnívoros então a gente vai levar esses dois aqui eu mas saco que o dia do dom caraca véi ó aqui tá complicado também só que aqui a gente tem o press lá não tinha ninguém contra se a gente tivesse um carnívoro counter ali a gente é ganhado um carnívoro mas só herbívoro véi então a gente outra coisa também que serve de alerta para mim é investir mais em herbívoro porque a gente está muito fraco beleza galera eu troquei a ordem vamos ver ó isso é bom a gente eu coloquei o presto suco no começo para a gente já começar a fazer a limpa nesses caras aqui que eles não tem tanta vida assim certo como vocês estão vendo aí eu tô com dificuldade de trazer a série é muitos episódios porque tem esse tempo entendeu então passa um pouco de paciência para vocês porque as coisas vão demorar um pouco mais a gente vai trazer aí os eventos e vamos trazendo as evoluções mas vai demorar um pouco mais porque tudo tá precisando de muito tempo muito tempo mesmo entendeu tanto rise of beric dragons of beric esse aqui o jurassic world também está precisando de muito tempo os outros jogos também cara então quer dizer a tendência é que demora o presto suco ele acaba com todo mundo velho ele não tem boi não mas pangão aí fogo 110 aí mas a gente tem dois bonecos ainda dois dinos então peço um pouco de paciência para você nenhuma série acabou nem nada disso é simplesmente esperar rodar o tempo das coisas porque o jogo vai chegando no nível onde você fazer um pouco de alimento para subir o nível dos seus bichos cara fica travado porque tá precisa de 12 horas 15 horas uma semana é uma coisa que para quem joga clash of clans tá ligado demorado pra caramba certo beleza a gente ganhou uma perdeu uma mas pelo menos a gente ganhou do pacote de lendário o que é melhor do que raro super raro vamos lá venha 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 um herbívoro forte arco moderno sucumimo cara é o do do de aio né cara é o dinossauro social que eu brinquei lá no vídeo caraca esse aqui é treta hein mas é outro carnívoro né 650 ponto 9 velho caraca podia chegar nos 10 né é galera infelizmente esse evento aqui eu nem quero nem lembrar mais também a gente nem tem mais reforço outros também e tem esse outro evento aqui no começo aqui ó dispute o grande prêmio esse aqui é um daqueles evento maluco lá que é só jogar as batalhas lá certo mas eu também não tenho muito interesse nisso vamos vir aqui supra sauro a gente precisa de um carnívoro a gente precisa de um carnívoro do presto dois carnívoro vamos lá vamos lá vamos lá ai a ressuscitei o estrego velho ah meu deus do céu vamos lá t-rex presta suco e ostacica vamos tentar batalhar aqui vamos ver se a gente consegue vencer Nossa, nossa bichão rapaz, boninhos, ele vai trocar para quem, vai trocar para o T-Rex, fica quieto, ai ai, T-Rex é chato galera, vamos pegar nosso Presto, um ataque dele, mata o Rex, você vai ver o que ele vai defender, ele está com medo, começa a trocar de dinossauro, você fica com medo, está com medo, está querendo enrolar a partida para encher bônus, não vai encher nada não amigo, super sauro, caraca, que dinossauro da hora, eu não vou nem trocar, toma chabugada, o Presto do Sul que é a melhor carta que a gente tem, dizem que essa carta salvou para mim porque é VIP, na verdade essa carta é uma carta VIP, VIP exclusivo, e ela está salvando o jogo galera, se não fosse ela a gente estava na nossa, só isso que eu falo para vocês, Mas eu perguntei no começo da série, se vocês topavam assinar o VIP, todo mundo topou, eu só faço o que meus inscritos deixam, o que meus inscritos permitem que eu faça, certo? Beleza, passamos aqui o evento de batalha, super sauro, super sauro, ó, esse aqui, esse aqui é um herbivro bom, devia ter feito ele antes de fazer aquele evento, certo? Vai, ele vai nascer em 9 horas, não, isso, ele vai nascer em 9 horas, e o evento vai durar mais um dia, bom, talvez no próximo episódio eu traga uma luta com ele, vou deixar tudo para upar ele, né, toda comida que eu fizer e tudo para deixar ele lá para o level 10, e aí talvez ele nesse time talvez dê sorte A gente tira o Tereza, tenta fazer, tá mais um up aí nesse, ou no Eupro Cefalo, ou no Anculo, porque são os mais baratos, né, aqui no Estego, ah não, mas o Estego vai ser, vou fazer o híbrido do Estego agora, é verdade, não vai ter mais Estegão de 40, não vai fazer, vou fazer agora porque eu prometi, eu prometi o segundo híbrido, vamos lá, vamos fazer, para fundir, está aqui, esse bicho aqui, iniciar, 80 para acelerar, evolução fracassada, vai, 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 se tiver que pagar mais duas, mas eu estou ferrado, cara, meu Deus, cara, 350, nosso segundo híbrido, galera, digam olá para o estegoceratopo estegoceratopo fica ai mesmo ok vamos ver ele de pertinho ele é um triceratopo a cabeça e o corpo do estego algumas partes do estego no corpo do triceratopo e o rabo do estego muito legal esses bichos comem galera ta ai galera nosso segundo híbrido não tem problema com esse lance de 40 a 40 eu vou dar um espaçamento maior entre as séries e ai isso vai facilitar com que eu consiga tudo o que for necessário para a gente evoluir tem uma coisa que eu vou ter que criar o hábito de entrar no jogo todo santo dia as vezes eu entro as vezes eu não entro as vezes eu esqueço eu tenho que entrar em todos esses jogos todo santo dia ta aqui nossos dois híbridos beleza olha alagançado eu já to subindo de nível aos pouquinhos to subindo de nível esse aqui quanto que é? 8 mil? caraca bicho bicho é caro e a gente pode usar ele aqui né do lutão ó ele é bom ele ta no level 1 já ta com 500 de vida e 140 de ataque e a gente vai investir nele mas ele é muito caro ta esse evento aqui a gente perdeu cara esquece não tem o que fazer vai fazer o que? infelizmente eu vou tentar em off se eu conseguir alguma coisa eu trago o que a gente ganhou nesse evento mas eu já to dando já to entregando as cartas pra você ver ele é o level 1 nosso e ele é o mais forte olha só que coisa o que tem o ataque mais forte level 1 se a gente subir pro level 10 bicho pode ter um daninho ai tem que dar pelo menos uns 600 500 de dano 500 de dano ta bom 400 de dano que ai 2 ataques mate esses bichos aqui 2, 3 ataques que já é o suficiente certo em off eu vou ver isso dai ai qualquer coisa no próximo episódio eu trago tem mais um dia ainda da pra gente ver se da se da pra fazer isso ai tem 400 de grana daqui a pouco vai dar uma uma gerada aqui de novo de grana aqui né meu amigo e ai eu vou fazer mais alimento vou estupir esse bicho de alimento ó outro problema alimento que a gente coloca pra fazer no talo é 12 horas 12 horas pra fazer vocês tem noção de como demora? demora muito galera aqui é 1000 1000 1000 é quase 1200 praticamente agora já foi pra 2300 tá vendo? já travou então quer dizer é complicado mas é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado do nosso híbrido vou terminar o vídeo com ele aqui ó bonitão não tem problema de a gente ter que fazer os 40 40 esquece isso dai pode achar ficar tranquilo só a única coisa que eu peço pra vocês é um pouco de paciência porque os vídeos vão ficar mais espaçados ok? vai demorar um pouco mais pra chegar os vídeos mas vai chegar certo? outra coisa eu quero deixar uma pergunta pra vocês aqui quem gostaria de Far Cry Prime no canal? as promoções do Steam ta vindo ai e eu to de olho no Far Cry Prime se vocês quiserem pode ta vindo no Far Cry Prime pro canal também certo? e... e é isso ai espero que vocês tenham gostado do vídeo galera se gostaram bora lascar o like e compartilhar e se inscrever compartilhem galera isso é muito importante e deixa o like clica no sininho nossa eu falei linka no sininho clica no sininho pra receber notificação um grande abraço e valeu